Nada mais sei, nessa mente vai parar de ver seus mãos Como faz pra ver, sinceramente ainda consigo ver algo de bom Não disfarça a desgraça, pelo menos vai ter traça se você cair E se esborrachar feio no chão, ouvi dizer que quando você cai a dor Te disse tá tudo bem, eu te pergunto se tá tudo bem com todos os mortos Me diz que tá tudo bem, me diz que tá tudo bem pra piorar um pouco mais Tudo bem, me diz que tá tudo bem com todos os mortos Eu não quero esconder, só tanta coisa e não deu pra fazer nosso som Então disfarça a desgraça, pelo menos vai ter traça se você cair De tanto beber rolar no chão, ouvi dizer que quando você cai a dor Te disse tá tudo bem, eu te pergunto se tá tudo bem com todos nós Me diz que tá tudo bem, me diz que tá tudo bem pra piorar um pouco mais Gravio para o mundo mais Como da noite de amor Tchau, tchau. Tchau.